Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a possibilidade de realizarmos este evento aqui no IEA. Então, muito obrigada, professor Saldiva. Ótimo, então, temos participantes à distância, sejam muito bem-vindos também. Hoje vamos conversar sobre esta obra, Martin Buber, A Filosofia e Outros Escritos. Está sem áudio? A gente vai testando mais um pouquinho. Bem, vamos conversar, então, sobre este livro, Filosofia, Martin Buber, A Filosofia e Outros Escritos sobre Diálogo e Intersubjetividade, pensando mais especificamente a questão do diálogo e da Intersubjetividade em Clínica. Então, para isso, temos como convidado o professor José Maurício de Carvalho, que é autor do livro, estudioso de Martin Buber, que se apresentará para nós. José Maurício, por favor. Boa tarde, então, a todos os presentes no evento. Boa tarde às pessoas que estão nos acompanhando à distância. Então, vamos começar a atividade, Mônica, no momento em que você organizar. Vamos organizar a mesa aqui com os convidados. Também o professor José Saldiva, que vai. Pode, claro. E fazendo a correção que a Liana pediu, não são debatedores, são comentadores. Vamos dialogar, como o Buber nos proporia. E a Liana também. Também vai assistir daí, Liana? Certo. Então, por favor, Liana. Liana. Eu não me apresentei, sou Mônica Ayub, e eu estou encarregada desta moderação, que acho que vai ser uma coisa muito tranquila. Muito bem, então, boa tarde. Professor Paulo, quanto tempo de exposição? Muito bem. Está certo. O resto para debate, conversa. Está certo. Bem, então, boa tarde novamente a todos. Eu sou o professor José Maurício, professor aposentado da Universidade Federal de São João del Rey, atualmente trabalhando no Centro Universitário, presidente Tancredo Neves. e estamos, portanto, começando essa atividade trabalhando em torno dessa obra que nós tivemos oportunidade de organizar. Ano passado, eu apresentei lá no Instituto de Estudos Hebraicos, na Universidade Hebraica, no Montes Copos, em Jerusalém. Mônica, vou te pedir aquele trabalho inicial, pelo seguinte, eu vou concentrar a nossa conversa naquilo que foi o tema proposto, principalmente pela Mônica e pelo professor Paulo, que era a questão das relações pessoais em Buber e de como é que isso pode interferir nos processos de clínica, sobretudo na clínica psicológica, médica, mas sobretudo psicológica ou psiquiátrica, que eu tenho mais facilidade de comentar. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Mas a gente não poderia começar essa nossa conversa deixando de chamar a atenção para um aspecto que me parece interessante, que me incomodou no momento em que, quando eu comecei a sistematizar essa pesquisa sobre Buber, que foi a bibliografia de comentadores que nós encontramos sobre Buber, sobretudo no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem muita coisa, mas, sobretudo no Brasil, Mônica, ajuda lá com aquela passando, porque o que nós temos de mais interessante, que eu vasculhei a estante virtual e tal, são esses livros que estão indicados aí. A bibliografia que nós temos, tem muitos artigos, mas, enfim, os grandes comentadores são os que estão aí. O Newton Aquiles von Zubin é o mais conhecido, tem esse Luiz José Veríssimo, o Vitor Chaves, o Antônio Cidecum, etc. São esses autores. Quase todos, e mesmo isso se repete fora do Brasil, se discute o pensamento de Buber, a questão da relação dialógica e o problema das relações humanas, que, na verdade, é uma ontologia, um modo de ser do homem, na medida em que ele só se estabelece no mundo, na medida em que ele se relaciona com as coisas. Então, nós estamos trabalhando um autor, e as pessoas constroem a sua reflexão, sobretudo a sua reflexão de natureza filosófica, em cima dessas duas ou três obras fundamentais do Buber, Eu e Tudo, Diálogo e do Dialógico, etc. E, embora, vamos dizer assim, de fato, o Buber passe pela filosofia e vá a outros assuntos, ele tem uma investigação muito conhecida sobre as lendas assídicas, ele tem uma dimensão de trabalho relacionada à filosofia social, ele tem outras áreas de interesse, as obras fundamentais de filosofia estão ali. A grande questão é que elas também, e assim é isso que me parece do que eu consigo entender, elas não se esclarecem muito bem se nós perdemos de vista essas outras questões. Pode passar um outro ponto, o próximo slide, só para me mostrar uma coisa. Em termos, no Brasil, nós já temos boa parte da obra do Buber publicada. O que não temos em língua portuguesa é o que eu deixei indicado ali em vermelho, que temos em espanhol ou francês. E aí, vamos dizer assim, a parte publicada, porque há muita coisa ainda, mesmo parece na própria Universidade Hebraica, há muitos papéis, há muita coisa que ainda não foi publicada, aquilo está em estudos internos e tal, mas ainda não saiu em forma de livro, não foram reunidos em mais livros, etc. Portanto, temos a maior parte das obras já publicadas, embora algumas não publicadas ainda, e que são importantes para uma compreensão do pensamento de Buber, não foram publicadas aqui no Brasil. E aí, essa tentativa que eu fiz de organizar um livro em que a gente estabelecesse um pouco para compreender o pensamento de Buber, agora podemos voltar àquele primeiro slide, só para entender o que é o livro. O livro são alguns capítulos em que a gente trabalha alguns eixos, o que me parecem eixos temáticos do pensamento de Buber. E por que eu chamo de eixos? Porque eles se retroalimentam. Um faz o outro se movimentar. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro, que é o mais conhecido, essa vida pensada como uma ontologia de relação, de clara inspiração fenomenológica, que está sendo abordada nos capítulos 1, 3, 9 e 11 do livro. Depois, nós temos uma filosofia social articulada com o núcleo primitivo e aglutinador da comunidade, amarrada por uma ética humanista, nos capítulos 7, 8 e 10. Uma hermenêutica para as lendas assídicas, no capítulo 5, 6, 12 e 13, e uma hermenêutica para os estudos históricos, como os que a gente encontra na Bíblia, nos capítulos 2 e 4. E por que eu comecei apresentando as coisas desse jeito? Porque, vejam bem, eu posso construir, se a gente voltar à bibliografia, não vou voltar, mas a gente pode encontrar ali, por exemplo, livros sobre a ética em Martin Buber, a partir de uma ontologia das relações, em que eu penso, por exemplo, uma ética da reciprocidade. Há um livro exatamente isso, a ética da reciprocidade em Martin Buber. E você pensa uma reflexão ética a partir disso. No entanto, vamos dizer assim, quando a gente se depara com outros eixos do pensamento de Buber, nós encontramos, por exemplo, os comentários que Buber faz a Hermann Cohen. Hermann Cohen é um grande neocantista do início do século XX, e o grande articulador do pensamento kantiano na Alemanha, junto com o pau na torpe. E o Hermann Cohen, que é judeu, tem também uma série de comentários sobre os livros do judaísmo. E, boa parte deles, o Cohen faz uma espécie de articulação entre a parte prática do pensamento kantiano e a moral judaica. Quer dizer, eu vou construir uma ética buberiana da reciprocidade, mas não dou a menor notícia dos comentários que ele fez aos livros do Cohen, me parece uma forma muito incompleta de entender isso. E se nós entrarmos ainda mais na dimensão, por exemplo, na filosofia social do Buber, e aí nós vamos encontrar ali naquela filosofia social uma reflexão sobre o sentido e o significado da construção do Estado judaico, em que o Buber se depara e estabelece uma discussão, de um lado com o Herzl, que queria uma construção de um Estado como uma criação jurídica, uma criação geopolítica, ele estava preocupado com a construção e o estabelecimento de um Estado físico. E um próprio Hermann Cohen, que tinha uma leitura do papel da nação judaica na humanidade como uma espécie de orientadora, de humanizadora. E aí, portanto, você tem duas visões bastante diferentes sobre esta posição ou sobre o papel do judaísmo no mundo. Ora, quando Buber se depara com aquilo, ele fica a meio termo, ele, de um lado, acha que o Herzl tem razão no sentido de que era preciso que se criasse um Estado judeu, mas que a situação não poderia se limitar àquilo e que era necessário pensar e estabelecer ou explicar de que maneira o judaísmo teria esse papel de liderança mundial. E esse papel de liderança mundial somente viria na medida em que você fosse capaz de articular e de pensar as bases de um humanismo universalista, em que todas as nações tivessem um papel a cumprir nesse processo, entre as quais o papel da sociedade judaica. Quer dizer, por que eu estou entrando nesse elemento? Porque aí, ao discutir os elementos de humanização, e ele vai buscar isso lá no livro do judaísmo, lá no livro de Isaías, em que ele vai buscar as bases desse humanismo, ele começa a justificar o fato de que esse humanismo judaico não fica a dever em nada a uma ética cristã. porque a grande crítica naquele momento era de que os judeus eram muito amigos entre si, mas que não participavam de uma ética universalista. E o Buber entra nessa discussão. Eu trouxe esses exemplos apenas para mostrar o seguinte, se eu for pensar o Buber do ponto de vista ético e fico na teoria da inter-relação ou no pensamento, vamos dizer assim, simplesmente inicial do eu e tu, e do diálogo e do dialógico, eu não sou capaz, pelo menos assim eu imagino, de entender realmente toda a dinâmica de um pensamento moral que o Buber é capaz de pensar o que ele estabelece. Entendem? E isso acontece com as outras coisas, quer dizer, esses quatro eixos, eles estão bastante bem articulados. Eles estão bastante bem articulados. Quando você entra na hermenêutica, por exemplo, para trabalhar os textos ou as lendas judaicas, as lendas assídicas, ele foi muito criticado pelo Gerson Scholem, que dizia a ele que não é que ele produzia, eu diria, uma deformação na interpretação das lendas, mas que na medida em que ele era um autor com muita versatilidade, um grande conhecimento de história e de religião e de filosofia, sobretudo de filosofia, ele estava, de certa forma, elaborando aquelas lendas, reconstruindo aqueles textos de uma forma, eu diria, muito acima, com uma densidade muito acima do que elas teriam originalmente. E o Buber tem a clara, ele não responde nesse sentido, mas ele tem o claro entendimento de que ele não está fazendo essa deformação, mas que na medida em que ele constrói uma hermenêutica e vai pontuar elementos da presença humana no mundo, e aí eu estou lá, tem uns slides lá da frente onde eu mostro as semelhanças entre essa forma de entender as coisas. E toda essa articulação dele e o pensamento existencialista, fenomenológico existencial, com os grandes autores do existencialismo, Carl Jaspers, Gabriel Marcel, Sartre, etc., o homem situado, o homem histórico, as lendas vão desenvolvendo essa temática, nós percebemos que há ali uma verdadeira blindagem da construção dessas lendas. Por quê? A partir daquele momento, elas não poderiam mais ser criticadas, nem pelos moralistas ocidentais, de dizer que aquilo era um conjunto de historinhas bobas e superficiais sem muito sentido, e nem pela própria comunidade erudita judaica, que, diante dos textos, não teria mesmo como enfrentar, sobretudo por uma estratégia muito interessante, porque, além de fazer esse tipo de coisa, ele aproximava de forma muito clara essa moral judaica, em razão desse diálogo que ele havia feito com Cohen, ele puxava essa discussão e dava a essas lendas uma interpretação claramente cristã. Então, vamos dizer assim, ao fazer isso, ele blinda essas lendas com essa sua metodologia, ele blinda essas lendas de ataques de todo lado, e nem dentro da própria comunidade judaica, onde elas não eram aceitas, quem acompanhou os debates sobre isso sabe que boa parte da comunidade erudita judaica rejeitava essas lendas, nem eles, diante desse tipo de coisa, podiam, porque eles teriam que bater de frente com a própria moral cristã, na medida em que os temas fossem ali propostos dessa maneira. Mas, ao apresentar toda essa parte inicial, como uma forma de preâmbulo para nós nos situarmos dentro da obra do Buber, o que eu quero é justamente isso, quer dizer, quando a gente vai tratar de um aspecto do pensamento do Buber, separa aquilo e começa a comentar muito detalhadamente, a gente corre o sério risco de perder de vista boa parte dos aspectos que singularizam a meditação e a reflexão de Buber. Bom, feito esse preâmbulo, vamos àquela parte mais específica, em que nós nos propusemos apresentar a partir do convite que nos foi feito. Eu ainda queria desdobrar aqueles quatro eixos em seis grandes problemas, para nós entendermos em termos de preocupações com as quais Buber se levanta. Aqueles quatro eixos se desdobram em seis problemas principais. Então, primeiro, o sentido da transcendência na consciência intencional, a presença, portanto, do tu, num primeiro momento, e do grande tu, que é Deus. E, o segundo, a ontologia das relações, o eu e tu, e eu e isso, que é a parte mais conhecida do pensamento filosófico do Buber. E essas duas lições, elas resumem a primeira contribuição e vai ser o que eu vou comentar em seguida. Quer dizer, eu vou ficar, a não ser de forma esporádica, e a não ser a partir das questões que forem surgindo, eu vou me manter, num primeiro momento, dentro desses dois primeiros problemas, que é esse eixo central. Mas nós temos ali essas bases éticas do humanismo judaico, como eu já expliquei, esse diálogo dele que se coloca entre Cohen e Theodora Herzl. As críticas, e o debate que ele faz com o Gerson Cholain sobre a hermenêutica para a interpretação das lendas assídicas. E, no caso da hermenêutica histórica, o debate dele é, sobretudo com os psicanalistas, Freud, de um lado, Jung, na medida em que ele vai recusar o entendimento psicanalítico de que Deus é uma espécie de construção da consciência humana ou do inconsciente, mas do inconsciente coletivo ou da consciência em geral, não importa, mas Deus seria uma projeção da consciência humana. Então, ele vai se debater com isso, com eles, e ele vai fazer isso no livro que ele escreve sobre Moisés, onde ele comenta o livro do Êxodo, e recusa, rebate, sobretudo, algumas interpretações históricas que estavam sendo feitas do livro do Êxodo, e o eixo principal do debate é, sobretudo, com Freud. eu tive a oportunidade, resolvi reler, já tinha lido há muito tempo, aquele livro que na coleção da Standard está com o título de O Homem e o Monoteísmo, mas que, nessa nova tradução que saiu agora lá de Porto Alegre, por aquela LPIM, essa editora, fizeram uma tradução muito bonita do livro do Freud, com o título O Homem e Moisés e a Religião Monoteísta. Mesmo livro, mas com uma tradução muito mais elegante, muito mais agradável de ler, mas quando a gente lê aquilo e lê o texto do Buber, a gente vai percebendo claramente que há todo um interesse de recusar as grandes posições postas por Freud ali. A mais importante delas é de que Deus é uma projeção do inconsciente, mas não é só isso. Há uma série de outras coisas que Freud afirma nesse livro dele que Buber vai contestar. A existência de dois homens, Moisés, que Moisés não era um homem só, mas dois, de que Moisés não é, na verdade, judeu, mas um príncipe egípcio, que, na verdade, ele não teve nenhuma indisposição com o faraó, mas ele era um príncipe de uma província, um governador de uma província distante e que, sendo ele participando da religião do deus Atom, essa religião havia entrado em desuso e, à medida em que ela entra em desuso, para que ele pudesse manter essa fé que ele tinha, ele escolhe esse povo semita e transmite a esse povo semita a sua fé e leva esse povo para o deserto. Quer dizer, essa é a interpretação do Freud no Homem Moisés e a religião monoteísta. O Buber vai desconstruir toda essa história na medida em que ele trabalha em uma hermenêutica e aí ele vai dizer, justamente para não dizer e ouvir o que os psicanalistas diam para ele, nós somos cientistas, nós não somos filósofos, ele dizia, não, eu estou me pautando o meu trabalho historiográfico por aquilo que a ciência histórica tem hoje de mais representativo. Então, enquanto Freud e Jung se baseiam em alguns historiadores menores, ele vai dizer, olha, as minhas referências são o Paul Voltenberg, o Diutai, o William Diutai e o George Gadamer. Eu estou praticando e fazendo uma hermenêutica histórica com os princípios estabelecidos por esses homens. Então, a interpretação que eu estou construindo não pode ser recusada porque ela não é científica, é pelo contrário. se há uma interpretação científica é aquela que eu estou construindo porque ela é aquela que se pauta pelas referências mais atualizadas. Então, nós temos aí que é um debate que interessa sobretudo aos psicólogos e psiquiatras, etc., por um outro viés, não por aquele viés que nós estávamos no primeiro momento estabelecendo, mas que é de grande interesse por esses outros elementos, porque ela vai discutir essas coisas com os psicanalistas sobre a questão dos arquétipos, sobre essa projeção do inconsciente, sobre a origem das neuroses, etc., e tal. Ele discute todas essas questões. E o outro eixo é esse estudo de sociologia e de um socialismo possível, onde ele faz, em 1946, uma profunda crítica ao próprio socialismo marxista e dizia que, naquele momento, haviam dois polos de socialismo no mundo, um em Moscou e o outro em Tel Aviv, e que apenas um deles era viável o que estava em Tel Aviv e que o outro não teria um destino longo, porque não se pode construir uma sociedade humana ou um projeto de humanização socialista a não ser com bases claramente éticas. E aí voltamos ao mesmo problema, quer dizer, como é que eu vou discutir uma ética em Buber e deixar isso de fora, e deixar essas questões de fora? Portanto, é um conjunto de grandes questões que marcam a presença e o pensamento de Buber e essas grandes questões, elas precisam estar mais ou menos interrelacionadas para que a gente possa trabalhar aí as coisas. Vamos, então, em frente, Mônica, para aquilo que é a nossa marca fundamental, essa nossa conversa inicial, pautada nesses dois primeiros temas, o primeiro deles é de que um homem sem transcendência vive no mundo do isso e, portanto, se ele vive no mundo do isso, ele perde a sua dimensão humana mais importante. Vamos tentar explicar agora, vamos tentar trabalhar um pouco disso para ver se a gente começa a mergulhar nessas questões propriamente do Buber. E, para construir essa conversa, eu comecei articulando esses dois capítulos do livro, comentando esse livro do Buber chamado O Eclipse de Deus, 1952, onde ele vai avaliar que Deus não havia morrido conforme Nietzsche havia proposto, Deus não estava morto, mas não havia dúvida de que ele se encontrava eclipsado. Eclipsado significa ele existe, está lá, mas encontra-se escondido, não encontra a disposição do homem, ele está um pouco afastado da possibilidade de percepção do homem comum. E, na medida em que ele se encontra nessa posição, perdeu-se, efetivamente, não apenas essa questão religiosa, essa dimensão religiosa, mas se perde, efetivamente, toda a abertura de transcendência, toda a abertura para que eu possa construir uma reflexão que vá ter uma dimensão metafísica. Então, eu já passo a ter algumas dificuldades com esse tipo de construção, porque elas ficam comprometidas. E isso significa que a gente, por outro lado, não consegue viver sem um conjunto de crenças. Portanto, quando ele concebe as coisas dessa maneira, ele encontra-se muito bem articulado com autores como, por exemplo, Ortega e Gasset, que vai fazer a mesma coisa e vai situar a existência humana no âmbito das crenças e vai dizer que aquilo que nos tece na existência são as crenças. Não é, propriamente, um certo, a nossa racionalidade é fundamental, mas aquilo que amarra o homem no mundo são as suas crenças, não são, propriamente, suas posições racionais, etc. Por baixo delas estão as crenças. Então, Buber vai trazer esse tipo de assunto para as questões... Vou me manter aqui no... Então, Buber fica concentrado nessas questões aí em torno das crenças. E, com base nisso, ele diz, na medida em que eu perdi essa dimensão de crença, perdi essa dimensão metafísica, eu também perdi junto aquilo que vai fazer com que a gente possa ter e possa construir uma existência autêntica. E aí, eu voltaria ou eu explicaria, puxaria isso para o diálogo, por exemplo, que se estabelece entre Buber e um psiquiatra, o Vitor Frankl, o Frankl, quando está diante nas análises que ele está fazendo sobre os problemas humanos daquele momento, Frankl vai dizer que nós estávamos vivendo um tempo em que não era mais a frustração sexual a raiz fundamental da neurose existente, mas era a frustração existencial. Veja, não é a frustração comum, aquela que deveria se fazer que nós não fazemos. Então, a geração de massas, que é esse mundo sem transcendência, o que ela criou? Ela criou uma geração em que nós não frustramos a criança porque ela não pode ser contrariada, mas permitimos que ela viva a profunda frustração de não ter um sentido para viver. E uma pessoa que não tem um sentido para viver não consegue efetivamente suportar os problemas da existência. O que suporta não é a frustração neurótica comum, não é isso, mas sem de fato um sentido para viver, é muito difícil enfrentar as frustrações, as dores e as dificuldades da existência. Puber fala, desculpe, o Frankl fala especificamente nisso, relatando as experiências pessoais que ele passou nos campos de concentração. E quando ele começa a construir a sua psiquiatria existencial, e as pessoas diziam, bem, o senhor está construindo uma psiquiatria que se aproxima do Henriê, dessa análise existencial, o próprio Karl Jaspers, a psicologia da Gestalt, etc., ele diz assim, muito bem, eu estou aí junto com esse pessoal nessa corrente com uma diferença. A minha psicologia humanista pauta-se por, pelas relações humanas, tal como as concebe Martin Buber. então, isto é uma questão fundamental, se há algo que singulariza a chamada análise existencial do Vitor Frankl, é o fato de que ela, ainda que seja fenomenológica e tenha os pressupostos claros dessa mesma psicologia, pelo diálogo que mantém com a filosofia existencial, ela tem essa característica de que a base das suas relações se consolidam a partir da forma como o Buber entende as relações eu e tu. Então, esse é um ponto que me parece bastante importante para que a gente possa perceber. E aí, a raiz disso é que, perdendo o sentido de transcendência, perdendo, efetivamente, a dimensão de um sentido mais profundo na vida, o homem perde boa parte da sua disposição para viver, ele fica meio desconectado com os grandes problemas, porque se o que o mantém na existência são certas crenças, e se as crenças que historicamente a humanidade viveu, e o Buber diz que estão presentes na consciência humana, não como uma invenção, mas como algo que seria natural do homem, que era a sua dimensão religiosa, se eu frustro essa dimensão, se eu recuso essa dimensão, eu acabo estabelecendo aí um problema complicadíssimo, que é uma crise de culturas de proporções inimagináveis, e essa crise de cultura é alguma coisa que começa no século passado, que na avaliação que eu tenho não superou, ela está aí com toda a força, com toda a dinâmica, e eu até recuperei um texto do Sartre em que ele dizia exatamente isso, embora ele não participasse dessa crença, tal como o Buber participa e tudo mais, mas o Sartre se deu conta, sobretudo naquela primeira etapa do pensamento dele, quando ele escreve que o existencialismo é um humanismo, Sartre se dá conta de que nós estávamos mergulhando num processo de crise e pelo rompimento com aquilo que havia de mais substancial no mundo ocidental, que era essa dimensão de humanidade, de um humanismo que vinha desde a Renascença e que ele havia caminhado no sentido de um empobrecimento da fé e havíamos caminhado inevitavelmente para uma crise de cultura de durações que, vamos dizer assim, muito extensas. O Sartre diz nós não vamos sair disso com menos de 200 anos. serão 200 anos de crise até que o homem se reencontre consigo mesmo para repensar o sentido da sua vida como liberdade, como responsabilidade, etc. Então, nós temos aí, vamos dizer, toda essa discussão inicial e as consequências dessa discussão sobre o mundo do isso e sobre o que isso vai significar. Porque, na medida em que eu perdi toda a dimensão transcendente, eu agora fico em qual dimensão? Na dimensão fenomênica, na relação fenomênica com o mundo. E a relação fenomênica com o mundo que me ocupa de modo quase integralmente, e isso o Buber nunca recusou, ela me ocupa quase integralmente, mas se ela se torna exclusiva, eu perco a dimensão de relação pessoal. E aí, nós poderíamos dizer assim, mas por quê? Porque o outro passa a ser, para mim, apenas uma casca, apenas a sua exterioridade, ou apenas o seu comportamento, como que é o behaviorismo. Eu fico apenas naquilo que se manifesta, ou mesmo na sua corporalidade imediata, como é a prática médica, de modo geral. Quer dizer, eu perco o fato de que o outro tem um interior. Eu não enxergo a interioridade do outro. Então, esse é o grande problema, quer dizer, quando eu perco a dimensão do tu, ou seja, eu não sou capaz de conversar com Deus como um tu, isso é o Buber, como eu não sou capaz de dizer diretamente a Deus como um tu, eu não consigo dizer um tu para o outro que está diante de mim. Porque ele, na verdade, ele ou ela, mas ele, na verdade, é um isso, ele é uma coisa que está aí para mim. Se vocês disserem isso, e como é que essa coisa se manifesta na clínica de forma muito clara? Por exemplo, o Frank, o diante de uma série de problemas, e aspas também, eu posso citar alguns, mas eu me lembro especificamente de algumas questões, algumas passagens do Frank, onde ele comenta, por exemplo, problemas ligados à impotência, problemas de natureza sexual, e aí ele diz, como que nós vamos tratar isso em clínica se o sujeito está preocupado, ele, em ter prazer, ele, em gozar, se ele vai para uma relação sexual preocupado com ele, a chance desse negócio não funcionar é enorme. E a única forma que você tem, de fato, de fazer com que isso se modifique, é permitir que essas pessoas estabeleçam relações afetivas, duradouras, relações de verdadeiro amor e interesse pelo outro. Só na medida em que eu sou capaz de me abrir ao outro e de ir ao outro num processo de relação, eu sou capaz de viver e, de fato, ter uma vida sexual saudável e normal. Estão entendendo? Quer dizer, a derivação disso para dentro da prática clínica é muito grande pelas implicações que isso traz. Pelas implicações que isso traz. O fato de entender essa frustração existencial como sendo a raiz fundamental da neurose que ela não elimina, mas ela se super coloca acima da frustração sexual que o Freud trouxe, quando ele disse que a causa das neuroses estava ali, ele vai e põe essa outra causa e põe-se outra forma, ele está justamente traduzindo de forma clínica a compreensão que o Buber trouxe. Por exemplo, isso é textual nele, ele vai dizer claramente que está fazendo isso. então nós encontramos aí os problemas que começam a acontecer na medida em que o homem se perde na sua transcendência. O meu tempo está acabando? Quanto? Dez minutos. O principal vai nos dez minutos finais, mas depois a gente conversa e tratamos das questões que forem ainda de interesse. Então nós vamos ao próximo, ô Mônica, só para nós marcarmos uma questão fundamental, eu ainda iria mais rápido ainda, eu só quero comentar uma questão em relação a isso, a essa questão do Frankl, eu citei ali um texto do livro dele, Psicoterapia e Sentido da Vida, onde ele diz que o aparecimento de um tipo específico de neurose, a neurose neuogênica, contraposta à neurose psicogênica, ou a neurose em sentido estrito, é a grande marca do nosso tempo. Então nós temos uma espécie de neurose social, o que, por exemplo, o tratado de psiquiatria do Carl Jaspers também traz claramente. Você tem uma neurose social, essa neurose social é uma dificuldade de viver um certo tempo e essa frustração de sentido redunda de forma clara num vazio de vida, na impossibilidade do diálogo e do encontro e isso se expressa, esse vazio existencial se expressa naquilo que são as consequências dessa neurose neuogênica. Drogadicção, violência e suicídio. São os problemas que o nosso tempo de certa forma enfrenta com uma profundidade, com uma grande extensão. e que nascem justamente daquilo que o Frankl chama da frustração de sentido e Asperes vai chamar também de neurose social. Vamos em frente para nós concluirmos aí, ou pelo menos comentarmos de forma muito rápida as duas formas de relação humana com as duas formas com as quais o homem se relaciona no mundo, lembrando fundamentalmente que falar de uma ontologia de relação significa entender que essa forma como o homem se relaciona com o mundo, que Buber traduz naquilo que ele chama de duas palavras-princípio, eu e tu, e eu e isso, não é? Essas duas palavras-princípios resumem a forma como o homem se relaciona com as coisas. Quando ele se relaciona com as coisas, não é? nesse sentido imediato e fenomênico, ele está no mundo das relações do eu e isso. E é aí que se constitui a maior parte da nossa vida cultural, a maior parte da nossa existência está nesse âmbito, não é? Ela se consolida dessa forma, ela não vai adiante disso. Mas, mas, não é? Se nós temos que viver no mundo do isso, que é o Dizu Buber, eu não posso viver sem a relação eu e tu. Portanto, o grande desafio do homem não é que ele vai deixar de viver no mundo do isso, é ele viver no mundo do isso sem destruir a relação eu e tu. Que ele, de certa forma, destruiu quando desconectou-se com a transcendência. Porque a transcendência é fundamental, você pode dizer assim, o próprio Frank fazia na clínica, mas ontem nós discutimos lá no instituto, perguntando, mas será que eu não posso discutir o sentido existencial de uma pessoa sem necessariamente colocar o problema religioso, o problema de Deus? É claro que eu posso, o Frank fazia isso, não é? Mas o próprio Frank vai dizer, sem essa dinâmica, sem a existência do grande tu, é muito difícil que você possa construir um pensamento de otimismo, de valorização do homem, de confiança na humanidade, de perdão, etc, etc, que eu preciso de ter para estabelecer relações humanas no sentido mais verdadeiro. Isso é o que ele, é a opinião propriamente do Frank e a opinião do Buber. Eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Mas, de toda forma, então, vamos lá, o que é essa consciência, o que é essa forma de relação eu e tu e como é que ela dinamiza e aprofunda a relação eu e isso. Como é que ela pode fazer essas coisas na medida em que ela se estabelece com algumas características. Que características são essas? Então, para haver uma relação eu e tu, ela precisa ter algumas dessas características que estão destacadas ainda. Só há relação na imediatez. Então, não há relação se não houverem duas pessoas, uma diante da outra. Em relação a Deus é a mesma coisa, é um diante do outro. Então, se é imediatez, nós temos que ter a presença. O outro aspecto é a reciprocidade. Se há reciprocidade, ambos têm que estar disponíveis para esse encontro. Se não estiverem, não haverá relação eu e tu. ambos têm que estar disponíveis a esse encontro. Depois, a própria presença, que já está comentada, a totalidade. Essa relação entre eu e o tu, ela tem que se dar na totalidade no sentido de que nós fazemos uma espécie de encontro pessoal. Ele não se dá porque, numa relação entre professor, aluno, médico, paciente, sei lá, policial e cidadão, na medida em que essas pessoas estejam cumprindo seus papéis existenciais. Elas não se dão nesse ponto, porque elas só vão acontecer na medida em que os dois se encontrarem numa espécie de confluência de alma. aquilo que o Karl Yaspers dizia que na clínica dele acontecia quando ele estava não mais diante do cliente ou do paciente que o procurou, mas de um companheiro de destino. Quando, por alguma razão, pelas situações limites da existência, por algum motivo, os dois conseguiam se colocar numa posição de um diante do outro e um diante do outro se abrindo a essa possibilidade de aproximação. essa possibilidade ou essa aproximação se acontece na clínica, isso o Yaspers é que relata, se ela acontece, ela muda toda a clínica, porque a partir daí há uma confiança absoluta entre os dois, entre um e outro. Ainda que como relação eu e tu ela não continue, porque ela precisa de ter a presença imediata, etc. E mesmo que depois ela volte a ser uma relação eu e isso, ela contamina de forma tal todas as relações de maneira que a gente possa, nós diríamos, dar um outro destino ao que se segue. Está entendendo? Por isso é que o Buber insistia muito em que, ainda que nós devamos viver no mundo do isso, se nós não formos capazes de alçar ao mundo do tu, nós não conseguiremos viver e manter a relação no isso no nível de humanidade. Mas não é só isso, há outras características que precisam estar presentes, estar à parte do tempo e do espaço, no sentido de que esse momento de encontro de almas, eu já estou terminando, Mônica, acho que o meu tempo está acabando, mas esse encontro de almas, ele vai juntar nele o instante e a eternidade. quer dizer, quando ele acontece, ele não tem uma dimensão temporal, ele não está preocupado com o antes ou o depois, o encontro faz com que esse sentido, o instante se amarre com a eternidade. E a fugacidade quer dizer justamente isso, porque como é um encontro do instante com a eternidade, isso não tem duração temporal longa, acontece, e depois se desfaz. Ela não permanece todo o tempo, ela pode contaminar todo o resto, mas ela não permanece todo o tempo. Então, essa é a relação fundamental. E justamente nesse momento, pelo menos, o outro não pode se tornar um objeto, não pode ser objeto, eu não posso pensar o outro como o meu nesse sentido, ou como alguém que está a meu serviço, ou como alguém que é meu paciente, o meu aluno, seja lá o que for. Nesse momento, nós somos duas almas iguais, nós somos duas pessoas iguais em humanidade comum, que é a base e a raiz de todo o desenvolvimento que acontece na clínica, sobretudo na clínica existencial, de homens como Frankl, como Yaspers, etc. Então, a gente tem esse entendimento de que as coisas se colocam dessa forma. Quando Buber tem que dar alguns exemplos de como é que essas coisas acontecem, ele dá alguns exemplos. Eu vou, particularmente, me reportar a dois para que fique bem claro aquilo que ele está tentando dizer. O primeiro é ele dizia que houve um momento em que eles estavam, a comunidade cristã e a comunidade judaica, discutindo, fizeram um seminário para saber quem teria melhores condições de entender, de explicar a presença e a figura de Jesus Cristo. Os judeus achavam que eles, porque Jesus era judeu e um praticante do judaísmo. Os cristãos diziam que eles, porque os judeus não haviam entendido claramente a mensagem de Jesus e eles eram os legítimos herdeiros dessa mensagem. E o seminário se estabeleceu numa enorme confusão em que uns tentavam convencer os outros dessas duas posições. E o seminário foi rolando em que, dias seguidos, cada grupo de debatedores levava os seus argumentos a favor de uma e de outra tese, até que ele disse que, no final já do seminário, ele, que era um dos líderes da comunidade judaica, e o padre que dirigia a comunidade cristã, se entreolharam entre eles e perceberam que estava tudo errado, que nada daquilo tinha o menor sentido. E aquele tipo de discussão não tinha qualquer valor e que eles não iam para lugar nenhum naquele tipo de coisa. E eles construíram um entendimento entre si de compartilhar, de compartilhamento e de confiança. E, a partir daí, tudo no seminário se modificou, ainda que o seminário tivesse continuado. Esse é um exemplo. O outro exemplo, de forma muito clara, e aí vejam como é que o Buber desconcerta, a gente, porque, embora sendo judeu e não sendo cristão e, portanto, não admitindo a divindade de Jesus, quando ele vai dar um exemplo de alguém que estabeleceu uma relação eu e tu com Deus, ele diz, Jesus de Nazaré é o maior exemplo de alguém que se dirigiu a Deus como um tu, em que ele falava com Deus diretamente, em que ele escutava Deus diretamente. E como ele falava e escutava Deus, ele só fazia aquilo que Deus determinava fazer. E ele é de tal forma, ele viveu de tal forma esse sentido dialógico que ele pôde chamar Deus não de tu, mas de pai. Essa experiência é aquela que ele chama de relação eu e tu. É essa relação de intimidade, de proximidade, de identificação, de amor profundo, que contém todas aquelas características que estão ali, que marcam esse tipo de relação eu e tu. E essa relação eu e tu é aquela que, embora não sendo a que vai nos ocupar em 95% do nosso tempo, constitui o que Jesus chama de sal da terra e luz do mundo. Sem ela, o resto perde o sabor. Então, com isso e com o meu tempo esgotado, eu termino a exposição e fico à disposição para essa nossa conversa. muito obrigada, José Maurício. Agora, agora vamos aos comentários. Diana? Então, professor Paulo Saldiva, seus comentários. Boa tarde a todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão vendo a gente à distância. Esse seminário, para mim, é um marco dentro do Instituto de Estudos Avançados. Porque ele, primeiro, traz uma... Eu me lembro de quando pensamos esse seminário, quando eu conheci a editora, o material, e percebi que ele tinha uma coisa diferente, uma possibilidade nova para que a gente expandisse os debates na área de filosofia e do entendimento mais amplo das relações humanas. Essa ponte entre filosofia e psicologia ou compreensão do sofrimento humano. Veja que paradoxo. eu sou médico, patologista. O Ari, que está aqui, que é o nosso vice, é um engenheiro. E uma das demandas que foi feita para a gente na avaliação do Instituto era que desse uma pegada maior em temas mais aplicados. E nós estamos discutindo filosofia como se não fosse aplicado entender por que que a gente ligou o pau de selfie, enxergamos só nós, só estamos no eu, o isso também está desaparecendo, só o isso que nos interessa, e o tu nem se fala. então para nós é uma chance de a gente começar a fazer um diálogo entre filosofia e psicologia e o entendimento das angústias, da ansiedade, dos medos, das inseguranças, num mundo que particularmente necessita disso. acho que o Buber nunca foi tão necessário. Eu conheci há pouco, mas eu tive que estudar antes para ler o Buber, para não falar tanta bobagem como normalmente eu costumo falar. Mas eu cheguei à conclusão, eu conheci melhor o Frankl, e fui olhar um pouquinho do que ele escreveu, e cheguei à conclusão que ele absolutamente é necessário nos dias de hoje. Ele é um, o tipo de pensamento, o tipo de explicação, o tipo da, da compreensão de como acontece a perda do sal da terra, da capacidade de você ir além da materialidade que foi imposta para a gente, e eu acredito até com uma impressão epigenética, eu iria um pouco além do sátil, dizendo que a gente modifica essa discussão, é uma crise que vai demorar para sair, mas eu acho que ela está cada vez mais o reforço para que a gente mergulhe nessa crise, não está vindo da filosofia, não está vindo de uma escola de pensamento, está vindo da projeção da felicidade em algo que a gente nunca consegue atingir, porque ele se esgota, ele se esgota no momento que você adquire as coisas, você precifica um ganho, de repente ele perdeu a atualidade rapidamente, você tem que correr atrás de outro, a nossa educação que a gente não estuda mais para aprender, estuda para fazer um exame, depois que você aprendeu, você passou no exame, você quer ter o melhor estágio, depois que tem o melhor estágio, você quer ter o melhor emprego, aí você quer subir, aí você chega e sempre vai ter alguém melhor que você e você correndo atrás e isso é a ascensão de sucesso. Falando na Copa e da interpretação que nós estávamos discutindo, você tem uma televisão agora de tela super turbo que o próprio técnico da seleção brasileira faz propaganda e de repente vai sair daqui a um ano uma outra e você nem acabou de pagar aquela. Então, a gente persegue alguma coisa que fugiria justamente pela perda da transcendência, pela perda de você não conseguir estabelecer um diálogo com algo constitutivo da nossa psique, com uma coisa constitutiva dos nossos valores e princípios que joga a nossa felicidade para uma temporalidade quase que imediata, com relacionamentos que são absolutamente fugazes, com valores, princípios e estéticas que se modificam às custas de um mercado e de uma indústria onde a felicidade é fabricada, empacotada, comprada e desfeita com a mesma velocidade. Como não existe ainda uma forma efetiva de colocar fluxetina na cantareira, que seria um projeto de você artificialmente receber um pouco de lítio e outros medicamentos que são utilizados como gambiarras para explicar, contornar o vazio. Nós contornamos o vazio estencial com uma pletora de remédios nas gavetas. Nós acordamos à noite ansiosos sem saber por que nós estamos ansiosos. Nós procuramos uma felicidade que vem empacotada dentro de um projeto muito claro que vai imprintando o nosso genoma. As vias de conexão cerebral e as formas como a gente estabelece os valores, eles são adquiridos e você modifica certas sinapses e vai favorecendo certos comportamentos e transmite isso para gerações futuras. portanto essa crise ela deve ter uma razão não porque a gente não porque Descartes quis matar Deus Deus mudou de endereço ele aparece nos domingos sob a forma de um querubim com um avental médio se tiver se tiver Harvard vai ser serafim de alta estirpe prometendo coisas que a gente pode ter através de um remédio através de uma pílula ou você pode encontrar esse então a gente mudou de endereço nós porque a razão de que o contato com o divino é tão intrinsecamente nosso vem do fato que a gente beatifica condutas e técnicas que vão trazer para nós o que o Espírito Santo trazia uma célula tronco que vai fazer a gente andar ou vai fazer os cegos verem ou que vai preencher o nosso coração com conforto através de um comprimido mágico uma hóstia uma água benta que é e que vem com uma explicação tão hermética quanto é o apocalipse de São João eu vi uma besta que tinha sete cabeças eu tenho uma molécula que fosforila tal receptor o segundo mensageiro e aí vai vir uma nova proteína que se cliva e aí vai vir choro ranger dá para escrever o evangelho de acordo com a biologia molecular reduzimos nossos valores a fórmulas recebemos reduzimos a nossa alegria a nossa satisfação a compras e reduzimos a nossa solidão a nossa próprias uma solidão onde a gente não encontra o tu nem quando a gente cruza com o tu no elevador dos nossos prédios resta um vazio e o caminho para o suicídio isso acontece com jovens acontece com jovens que vão procurar felicidade achando que mudando o CEP achando que mudando para outro país vão encontrar aquilo que eles não encontraram nas suas próprias residências e dentro de si próprios bom por isso que essa divisão entre o aplicado e o filosófico ela perde assim como não tinha sentido a discussão se quem conhecia melhor Jesus Cristo eram os judeus ou os católicos a divisão entre o nós tivemos recentemente aqui no uma discussão sobre o uso de drogas ilícitas e efeitos sobre a psique esse que era dado por pessoas que trabalham com neuro farmacologia clínica essa discussão é tão objetiva e aplicada quanto a outra ela é absolutamente aplicada e a plasticidade neuronal mostra isso ela é engraçado que a gente teve que validar a psicologia a psicanálise através sabendo que se estimular muda algumas coisas como se precisasse disso mostrando que nossas mentes estão predominantemente presas a mecanismos a coisas que a gente materializou procurou explicar eu vou explicar mais ou menos uma vez eu estava numa reunião de neuroimagem eu tenho um sistema de neuroimagem lá na faculdade que muito poderoso para estudar cadáver e tal de gente entre a gente liba também eu entro para calibrar o zero da atividade mental porque a máquina precisa zerar e aí estava na conversa e de repente um dos convidados fez uma série de estímulos e apontou aqui está a alma eu olhei e ia pedir uma eu tinha que comentar isso como é que era a alma logo depois dele eu perguntei bom eu vou pedir uma ressonância sua e fazer comparação porque vai faltar uma estrutura e eu falei aqui faltou o superego seria porque quando você se dispõe a explicar a alma dentro de uma estrutura de um grupo de neurônios está faltando a ausência daquela deve faltar alguma coisa que deve ser onde está o superego então senhores eu estou particularmente feliz de estar aqui o Eater sediado vai ser uma série de eventos que nós vamos ter aqui propondo esse diálogo entre filosofia e psicologia e procurando e um dia nós vamos fazer junto com os neurocientistas inclusive com o da alma para ver se deve dar um jogo e agradeço muito a sua colaboração viu professor José foi encantador o que você falou aqui dentro muito obrigado pelo presente que vocês deram para a gente eu acho que todo mundo estava aqui e assistiu e o importante e esse desafio eu falei é que quando eu entusiasmo eu começo a falar tem que daqui a pouco eu peço eles tem um retrato da minha esposa olhando para mim porque daí eu sei que eu tenho que ficar quieto existe um sinal mas uma das coisas que eu é tão importante esse debate hoje das ideias do Bulber da procura do transcendente da procura de um sentido que vá além do número de pixels do seu smartphone e outras coisas que transferem a felicidade imediata e fulgaz que eu acho que haveria que ter um texto provocativo na nossa revista na revista do uma proposição de um ensaio discutindo como a gente se afastou e como e é engraçado porque se você coloca isso você vai achar que você é carola ou você é religioso não tem nada disso é um diálogo com uma coisa superior no sentido uma forma de interpretar o mundo de acordo com valores que não sejam tão passageiros e meteóricos eu convido para a gente escrever um vocês escrevam isso e a gente possa fazer uma série de discussões sobre o diálogo eu já vi muito diálogo entre alguns textos sobre diálogo de ciência com 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 o humanismo mas acho que entre psicologia e filosofia a gente vai precisar usar bastante e talvez fazer uma porque é diferente ele funde ele não é não é a soma de duas coisas você consegue entender que sai uma coisa completamente diferente assim como o bactéria faz quando funde DNA é uma coisa sai uma coisa diferente é fusão não é não é não é soma então muito obrigado muito obrigado mesmo então agora Liana boa tarde obrigada por estar aqui estou vendo amigos que eu não via há muito tempo muito bom a fala do professor Saldiva me lembrou um autor infelizmente precocemente falecido o Léo Buscaglia ele teve a coragem de montar um curso sobre amor na Universidade de Stanford então num primeiro momento ele tinha cinco seis alunos depois de um tempo tinha fila de duzentas trezentas pessoas querendo fazer e ele era muito interessante que ele entrava do elevador já saia abraçando todo mundo conversando mesmo com o reitor deixava todo mundo assim é eu sei é eu sei por isso que eu estou trazendo o Léo Buscaglia aqui como lembrança não sei recomendo até a leitura do livro não sei se vocês conhecem tem um livro muito interessante que é são as palestras que ele deu para educadores pelos Estados Unidos é Vivendo a Mano e Aprendendo um livro que eu adotava em sala de aula eu acho que é muito interessante muito obrigada também por estar aqui primeiro a professora saudível por ter acolhido esse desafio de trazer para o IEA algo que não é comum por aqui eu sou oriunda também sou oriunda da comunicação mas meu caminho é na interface de comunicação educação e psicodrama e gostei muito do seu livro li está todo aqui me esmiuçadinho inclusive com comentários depois eu posso fazer por escrito e só comentando assim que é importante em comunicação não é Lucilene a gente fala muito disso da importância assim de ter consciência da edição que cada um de nós fazemos de tudo no mundo então é evidente que por exemplo somos quatro pessoas aqui na frente cada um de nós está editando de uma forma diferente de acordo com o seu universo com o seu mundo Buber e outros outros psicólogos também então faltou aos pares de Buber na época entenderem isso e eu digo com um pouco de mágoa inclusive porque sou judia o meu próprio nome apesar de ser um nome alemão mas é de descendência judaica e é interessante a gente entender que o Herzl quando o Buber discorda do Herzl num primeiro momento que foi em 1903 ou 1904 bem no início depois quando ele está em loco quando ele se muda para Israel ele passa a defender o estado bipartidário quer dizer tinha na opinião dele tinha que haver um estado bipartidário de árabes e de judeus e muitas pessoas acham que não que ele só era um sionista e não é verdade outra coisa muito importante também a gente entender que ele foi proibido ou melhor impedido pelos acadêmicos em Israel de lecionar a disciplina que ele tinha criado na Universidade de Frankfurt ele não pôde dar filosofia da religião ele não pôde trabalhar com religião deixaram ele isolado o Buber foi isolado em Israel ele se sentia muito isolado tanto que no comecinho dos anos 50 logo que ele logo depois da guerra que as coisas melhoram um pouquinho ele começa a ser a ser convidado a dar palestras no exterior ele começou a reviver e se sentir se sentia muito melhor nos Estados Unidos ou em outros países do que do que em Israel quando eu tive muito contato com o Marcelo Daskal e com o Oscar Zimerman aí eu vou explicar um pouquinho o porquê ah só antes eu só queria dar uma sugestão então se o senhor me permitir pelo menos de três livros fora o meu também lógico depois eu vou falar um pouquinho do meu nas minhas pesquisas quando eu comecei eu já vinha lendo Buber há muitos anos desde bem jovem só que quando eu fui fazer a formação em psicodrama eu comecei a perceber que tinha muitas correlações entre Buber e Moreno aí a louca aqui vai fazer o mestrado em comunicação e trabalhar com a Mafalda quer dizer mais louca ainda porque isso tem quase 30 anos naquela época os quadrinhos não eram encarados como algo sério e digno de ser trabalhado num programa de mestrado e doutorado basta a gente se lembrar que só no começo dos anos 70 que nós aqui na academia nem em comunicação tivemos noção ficamos conhecendo o que o Mao Tse Tung usou para conseguir passar todas as ideias na revolução ditatorial da China eu não sei se vocês sabem na China existe a grande massa da população a maioria da população era analfabeta e como transmitir todos aqueles ensinamentos então ele elaborou todas as ideias dele com quadrinhos e foi assim que foi passado por todo aquele amplo território dos quadrinhos mas a louca aqui foi fazer um mestrado em comunicação educação por isso que eu disse para você você é uma moça que é representante da nossa área de educação fora a Lucilene também é uma nova área que a gente tem nova nem tanto 96 95 por aí aqui na ECA então eu fui fazer aí eu comecei a perceber essas correlações entre Ruben e Moreno só que eu pensei meu Deus do céu eu tinha sorte que o meu orientador era um francês e que ele permitia que eu tivesse co-orientadores então eu tive muito contato com o Vons Ruben que era só telefônico mas me atendeu muito foi muito simpático depois em psicodrama também eu tinha minha orientadora de psicodrama só que aí eu pensei assim mas como é que eu vou trazer isso para a área de quadrinhos e será que eu estou louca as correlações aí eu me deparei com um livro na verdade uma nota de rodapé de um livro de uma amiga que falava sobre disciplina em disciplina em sala de aula e ela fazia menção a um livro que foi uma tese de doutorado a primeira na área de psiquiatria na USP que tratava justamente de psicodrama quer dizer a incorporação do psicodrama na psiquiatria o livro se chama psicodrama da loucura o doutor José Fonseca até eu tinha pensado num primeiro terceiro livro o livro dele está aí eu acho que é um livro primoroso importantíssimo para quem é da área de psicologia principalmente ou psiquiatria ou quem quer entender como é que se dá essa possibilidade de se trabalhar com psicóticos utilizando o psicodrama aí eu percebi comprei o livro dele correndo e percebi que ele também tinha trabalhado com as correlações entre búlbeno e moreno falei tá aí não tô louca pelo menos na loucura eu tô junto com o outro aí que é um médico psiquiatra tá bom então eu pude fazer eu ousei fazer o meu trabalho que o nome é Mafalda vai à escola esse aqui é o livro lógico o título da dissertação não foi esse e aí a comunicação dialógica de búlbeno e moreno na educação nas tiras de quino então a minha leitura eu selecionei todas as tiras de quino que tratavam de educação e fiz três leituras na verdade uma quadrinística uma com base em educação e aí encaixei moreno e búlbeno na abordagem humanista em educação quando eu trabalhava com filosofia da educação formando os professores então fiz essa essa leitura também e a visão correlata das ideias de búlbeno e moreno que tinham muitas coisas em comum voltando aos outros dois autores que eu que eu comentei com o senhor nessa minha pesquisa na busca de autores que que trabalhassem ou que já tivessem sido traduzidos para o português eu me deparei com o george kneller que vocês devem conhecer um autor excelente na área de filosofia e esse livro eu recomendo a introdução à filosofia da educação ele fala de coisas muito interessantes e o enfoque que ele dá de buber também me agradou muito eu utilizei na minha dissertação e também fritz mars que ele o título do livro é grandes educadores ele tem um capítulo especialmente dedicado ao buber que também me ajudou muito no meu entendimento e para poder depois ler melhor entender melhor os textos de buber sobre educação que eu acho que são primorosos eu acho que uma das coisas que eu distinguia diferenciava realmente dos existencialistas na época é que ele falava de educação outra coisa que eu vejo muito em comum hoje eu vejo mais do que na época que quase 30 anos atrás de correlação entre buber e moreno é que os dois não eram só dois filósofos filósofos só espectadores eu fiz essa distinção entre o filósofo espectador e o filósofo ator eles partiam para a ação tanto buber quanto moreno o moreno na parte toda de filosofia do embasamento filosófico dele e eu acho que ele teve influência de buber também mas de outros filósofos também mas os dois eles tinham muita coerência entre o discurso e a ação então eles não ficavam só do filosófico eles punham em ação faziam o tracinho político quer dizer punham todas aquelas ideias dele aquele universo das ideias eles se manifestavam na ação então a gente eu me deparei com alguns depoimentos de ex-alunos do buber e diziam que era um professor assim fora de série um ser humano fora de série e o mesmo se dava com o moreno que muita gente diz não o moreno não podia ser ser um teórico da educação ou falar de educação não mas ele foi um professor um professor universitário e todo o fazer pedagógico dos dois sabe era totalmente permeado por todas essas coisas lindas que o senhor bem colocou quer dizer eles punham isso em ação então só 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 para citar a principal correlação entre os dois o que para o o que para o o que para o buber era a dialogicidade ou o a distância por exemplo o que era o a distância numa relação para o dialógica era o tele o fator tele para a relação de encontro de moreno né e sabe eles eram realmente tinha muita muita coisa em comum o aqui agora para o buber que ele traz o racidismo era a preciosidade do momento e a possibilidade do momento então o moreno fez fez algo parecido com o que nós estamos fazendo aqui agora e que eu fiz muito em sala de aula você tinha por exemplo eram televisionadas ou palestras ou cursos só que as pessoas podiam interagir a verdadeira interatividade dialogicidade e olha eu estou falando de 1946 o moreno já fazia isso em 1946 tá improvisar lógico com os estúdios dá para a gente imaginar o que era naquela época então os dois foram assim dois seres humanos incríveis para a época incríveis e tem que ser retomados e eu proponho que a gente retome essas possibilidades de correlação entre o psicodrama e a filosofia social do Martin Buber é interessante eu gosto muito também das perguntas que o Buber se fazia e que é bem filosófico isso ele deixava no ar e ele ia buscar responder e teve um célebre debate com o Carl Rogers que eu gosto muito do Carl Rogers na sequência de Rogers a gente tem o Marshall Rosenberg que é o que eu venho estudando hoje em dia que infelizmente ele faleceu faz um ano e pouco que é a comunicação não violenta eles pegam resgatam muita coisa do Gandhi também mas eu acho que tem muito a ver então teve uma palestra que o Buber foi dar nos Estados Unidos em 57 se não me engano e o aí ele começou a discutir com o Rogers porque o Rogers dizia que era possível existir uma relação eu-tu na relação terapeuta psicólogo médico e paciente e o Buber dizia que não porque essa relação não era uma relação igual quer dizer cada um ali estava num papel diferente e evidentemente principalmente se se há cobrança também então ele dizia que não que não era possível haver eu queria até ouvir o que o senhor tem a dizer sobre isso só só para terminar então eu acho que sim eu posso terminar só com uma historinha uma historinha eu fui muito influenciada meu pai foi um judeu do Vaticano não sei se vocês sabem existe uma lista do Papa Pio XII então eu só vinha saber dessa lista do Papa Pio XII com abertura política aqui no Brasil que um professor que ele é argentino viveu no Brasil e foi para Israel que ele dirigiu o Yad Vashem era o diretor pedagógico do Yad Vashem lá em Israel para quem não conhece o Museu do Holocausto lá em Israel isso Abraham Milgram você conhece você conhece também Abraham é um querido amigo então ele fez a dissertação dele de mestrado até por sugestão do Alberto Diniz sobre a lista do Papa Pio XII tá bom aí fiquei conhecendo foi publicado aqui no Brasil aí eu falei para o meu pai pai agora que foi publicado você tem que dar uma entrevista então a lista do Papa Pio XII é o seguinte não sei se vocês sabem o que é na era Vargas o Getúlio Vargas ele o Vaticano exigiu do Vargas 3 mil passes para padres e freiras alemães e belgas o que que o Getúlio o que que o Vaticano fez aí o Getúlio deu esses 3 mil passes tá bom o Vaticano o Vaticano em vez de dar esses passes para os padres e freiras alemães e belgas ele vendeu entre aspas para judeus convertidos meu pai e minha avó estavam no campo de concentração na Itália minha avó ficou sabendo disso ela foi ao Vaticano conseguiu juntar dinheiro de parentes que viviam na Áustria que tinham um pouco de dinheiro e infelizmente todos foram mortos os que ficaram na Áustria e ela levou esse dinheiro para o Vaticano e conseguiu comprar os passes da família os integralistas aqui no Brasil quando ficaram sabendo disso eles fizeram uma pressão para o governo e uma pressão na mídia inclusive acho que isso merece uma pesquisa até ia propor para o Marques de Mello mas ele faleceu agora uma pena um grande professor um maior professor nosso querido amigo na área de comunicação e os integralistas conseguiram brecar essa lista ela parou em 900 e poucos mais ou menos números então essa é a lista do Papa Pio XII porque era era o braço direito dele o cardeal que era o braço direito dele que fazia essa negociação com a família do meu pai conseguiu juntar 80 mil dólares isso em 42 era muito dinheiro foi o que custou em dinheiro tinha que ser foi o que custou para 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 seis vidas não não eles queimaram os documentos eles tinham muito medo né e quando chegaram aqui evidentemente tanto que a família nem sabia disso por exemplo o Pedro Bial sabe o Pedro Bial os pais dele também estão nessa lista então é uma lista interessante de ser de ser analisada e vista ela está publicada no livro do Abraham Milgram se chama o judeus do vaticano esse livro é um livro interessante de ser lido né mas por que que eu comecei a falar disso nem me lembro é exatamente eu já sei por que que eu comecei a falar disso eu só queria pedir licença para contar só uma historinha que eu acho que é muito interessante ah e só fazer um comentário que eu não sei se vocês repararam disso eu estudei também para o doutorado eu fiz as correlações de Buber, Moreno e Gurdjieff porque eu acho que os dois tiveram muita influência de Gurdjieff também Gurdjieff foi o criador da escola do quarto caminho isso não vem ao caso mas nessas minhas pesquisas da escola do quarto caminho eu me deparei com muitas histórias e eu percebi a apropriação de contos judaicos dos rabis daqueles contos por outras filosofias e religiões então era muito comum eu falava mas eu conheço essa história dali foi um rabi que contou essa história aí ela aparecia como um monge ou era um zim budista ou era um monge então essa apropriação é uma coisa muito interessante eu não vejo com maus olhos eu acho que é justamente somos todos todos a gente está no mesmo planeta a gente tem que se lembrar disso como o professor Paulo Saldiva sempre fala quer dizer, não tem divisão a gente está no mesmo barco eu acho que quando a gente tem esses eventos da natureza vulcões, essas coisas todas isso é para nos acordar e nos lembrar quer dizer, essas são pequenas diferenças entre nós que não querem dizer absolutamente nada só para terminar a minha fala meu livro então ele tem na biblioteca da ECA quem quiser talvez na educação também eu acho que foi uma leitura interessante percebi que o Quino o Quino é pessimista e o Búlber e o Moreno altamente otimistas isso explica inclusive o Vitor Franca ter se identificado tanto assim com ele quer dizer, essa visão positiva otimista de mundo que o Vitor Franca o traz ele também tem uma cisão uma mudança de paradigma ele deixa de ser determinista psicanalista ortodoxo e cria logo terapia quer dizer, é uma coisa maravilhosa gosto muito muito dele então, a minha historinha fui muito influenciada por todas essas histórias tinha um pequeno vilarejo um gueto os judeus viviam em guetos então tem um senhor que falava muito mal de todo mundo muito mal de todo mundo isso se chama Lashon Harah Lashon Harah é quando a pessoa só é maledicente só fala é um dos piores pecados para os judeus tem uma língua ruim a maledicência tá bom aí um dia ele se arrepende ele fala meu Deus porque teve um senhor que ele prejudicou muito aí ele vai lá para o rabino dele o que eu faço rabino por favor me ajuda porque eu tenho que consertar esse mal que eu fiz eu não consigo dormir por favor me ajude para os judeus não tem confessionário então vai para o rabino vamos ver aí o rabino fala assim para ele olha mas você vai fazer tudo o que eu te disser promete sim então tá bom então você vai pegar um saco de penas um saco cheio de penas e você vai na casa de cada judeu e você vai pôr uma peninha ali tá bom faz o dia inteiro volta aqui eu quero ver o saco vazio tá bom aí ele volta no fim do dia o saco vazio agora eu já estou liberado estou livre não falta outra parte agora amanhã você vai pegar este saco você vai voltar na casa de cada um daqueles judeus você pôs uma peninha e recolher todas as peninhas e me trazer o saco cheio de volta mas será que eu consigo? não sei é essa a sua tarefa que você tem que fazer tá bom no dia seguinte ele foi e tentou recolher as peninhas evidentemente não voltou com nenhuma peninha aí ele fala mas rabino como que o senhor me mandou fazer isso? não deu? assim são as palavras depois que você solta as palavras pro ar não dá pra recolher de volta e viva com isso então essa é uma historinha aqui é muito contada pra gente não ser maledicente obrigada obrigada pelo livro bom não sei se os colegas vão querer comentar alguma coisa as pessoas que estão aí eu queria agradecer naturalmente as intervenções tanto do professor Paulo quanto da professora a única questão que ela de certa forma colocou eu imaginei que já tivesse proposto durante o meu comentário mas de toda forma é evidente que numa relação terapêutica enquanto nós estamos vivendo a relação terapêutica não é possível a relação eu e tu e isso é vamos dizer assim é muito interessante de a gente observar e sobretudo há um relato claro e específico sobre isso no texto do Cal Iásperas ele é que faz esse tipo de análise ele faz uma análise dessa e ele vai dizer que parece que ele faz um resumo disso naquela pequena iniciação filosófica dele mas do que ele já comentou nos escritos psiquiátricos e tudo mais ele diz que há um momento da clínica um momento da clínica em que o paciente e o médico deixam de ser paciente e médico para serem companheiros de destino então nesse momento é que eles podem experimentar a relação eu e tu então ela só é possível de estar na relação se médico e paciente não forem naquele instante médico e paciente mas forem duas criaturas humanas que é o que o Buber de certa forma falava que é o que o Frankl também vai dizer quando eu aprendi medicina muito tempo atrás disseram que no momento que você não conseguisse manter uma distância de julgamento e se entrasse na igualdade com o paciente você tinha deixado de ser médico porque você não ia poder tomar a decisão baseado na lógica então acho que a gente devia discutir se de fato é possível porque eu fui isso é mais ou menos um dogma e isso eu acho que a discussão disso com alunos com os futuros médicos porque você não pode se privar do fato de se porque senão se nega a compaixão a compaixão é se colocar na posição do outro sentir a mesma coisa que o outro então quer dizer você não pode interpretar aquilo que eu interpretei assim você tem que manter um certo distanciamento para poder agir sem se deixar contaminar por eles usavam isso para medicina fútil aquela medicina que você prolonga a vida artificialmente porque você também entra na posição eu não quero que aquela pessoa morra se isso vale para um evento terminal talvez não valha no momento da complicidade que você tem que ter para que o indivíduo tenha confiança em você e que você possa ouvir aquela pessoa a maior dificuldade que eu tenho que eu vejo hoje com alunos eu acho que isso vai muito além da psicanálise é do médico se colocar na mesma nível e entender a pessoa com a sua dimensão humana e fazer uma ponte se não fizer isso eu tenho certeza que não vai então eu acho que isso seria um bom debate para a gente fazer um dia com alunos de eu comecei a ver isso eu falei isso aqui se aplica a praticamente tudo além da psicologia então eu acho que valeria isso seria uma base para o verdadeiro exercício da ética médica por isso que eu disse que ele é atual eu fiquei pensando na minha tribo eu acrescentaria isso mais um dado eu acabei de participar essa semana passada de um evento sobre big data e existe aí toda uma construção de aplicativos usando algoritmos genéticos que se dispõe a fazer determinadas atividades humanas melhor do que os seres humanos entre elas diagnósticos e e e o argumento quando se fala na quarta revolução industrial é a substituição de determinadas profissões por inteligência artificial entre elas a do médico e o argumento é que não há a emoção o envolvimento quando na verdade o bom profissional é aquele que vê mais do que simplesmente dados e relações entre os dados porque a maior parte das coisas que você observa sobre que são importantes para o diagnóstico de uma doença refere-se a hábitos a temores a condutas né então eu acredito que sim num pronto-socorro onde o paciente não pode abrir a boca ou não está em condições ou numa UTI talvez você possa ter um sistema que joga um monte de exame e ele te gospe uma determinada conduta agora não é assim que funciona quando a gente vai e eu vou explicar por quê porque essa separação artificial né da espiritualidade que depois os filósofos gregos quiseram por ordem um pouco e organizar o mundo de acordo com uma lógica própria depois que o Descartes quis acabar e falar que você entendeu porque o grande desafio do homem o que que é é superar a angústia de viver eu acho esse é o principal depois que você sobreviveu chegou passou dos cinco anos de idade que você não vai morrer mais de pneumonia essas coisas desse tipo é superar a angústia de viver então você fazia isso explicando um sentido para a tua vida antes era uma divindade depois um sistema de pensamentos uma lógica depois você vai os iluministas achavam que era tanto que na enciclopédia francesa tem muito médico o médico era considerado a profissão só que na hora na hora que o indivíduo fica doente ele vai consultar o doutor Google ou qualquer outro pede a segunda opinião para o doutor Yahoo vai procurar falar por que que isso aconteceu comigo ou com um parente meu e na hora do aperto vai procurar Deus não por não por outra razão a não ser pelo medo pelo desamparo pelo então por isso que embora a gente tenha procurado separar essas três caixas nós somos exatamente a soma de tudo por isso que eu acho que na hora que você vai conversar com uma pessoa que te procura você vai ter que ter ele não vai dizer para a máquina não é uma coisa que você tira uma enfermeira pega um questionário clica num monte de coisas mas eu acho que você vai ter um apoio para atividade médica e para algumas de operar essas coisas assim você vai precisar ainda de algumas coisas que envolvem habilidades manuais e tal mas eu acho que para ser médico o bom médico não é aquele que sabe decorou o livro de clínica médica é aquele que vai fazer com que o doente seja cômplice adira ao tratamento e sinta-se amparado por pela figura que o atende por isso que eu acho que esse esse tema deveria ser colocado numa discussão como base para o ensino de humanidades dentro das áreas de saúde ninguém poderia ir para uma área de saúde sem estudar um pouquinho melhor de pessoas como por exemplo o Bulger eu queria comentar duas coisas eu queria ouvir os colegas também as pessoas que estão ouvindo se quisessem fazer também alguma pergunta não sei mas apenas quando o professor Paulo fez a intervenção inicial quer dizer para entendermos o pensamento de Buber por um lado a gente precisa entender a ontologia na qual ele se estrutura a fenomenologia existencial quando olha o homem não é o vi vamos dizer assim não mais como aqueles reinos do Aristóteles não é mas como é um conjunto de estruturas que se sobrepõem a matéria a vida a consciência e o espírito quer dizer o homem é uma superposição de extratos que estão interrelacionados de tal forma vamos dizer assim que embora vamos dizer assim sem matéria você não tem a vida sem vida você não tem a consciência sem consciência você não tem espírito embora você esteja articulado dessa maneira esse conjunto depois de constituído ele se constitui como uma coisa íntegra ele se influencia de cima para baixo de baixo para cima não é mas é muito interessante a forma como isso foi posta por exemplo por Hartmann e depois repetido por Scheller primeiro porque autores os psicólogos e os filósofos da fenomenologia vão participar disso não é o Frank relata que andava com a livrinha do Scheller debaixo do braço então essa é uma coisa interessante a gente perceber essa estratificação essa essa consolidação feita dessa forma e não ter a ilusão e aí vem o grande problema não é eu queria comentar também uma questão você falou que o Buber ficou descanteio essa é uma coisa interessante já que o senhor falou de algumas das nossas coisas universitárias a universidade tem umas coisas muito bonitas não é o principal filósofo português do século passado Delphine Santos que era professor de filosofia estudou na Alemanha na Inglaterra e tal quando ele voltou para lá para a Universidade de Lisboa puseram ele na faculdade de educação porque ele não falava uma filosofia que eles queriam ouvir entendeu então foi lá para a faculdade de educação e lá é que ele desenvolveu a sua vida acadêmica propriamente escrevendo alguns artigos para o jornal e tal mas afastado daquilo que era o fundamental aquilo para que ele se preparou e ele construiu em uma das a sua tese de doutoramento foi uma crítica brutal ao neopositivismo em que ele destrói praticamente o neopositivismo isso a gente comenta pouco e fala pouco né mas ele praticamente destrói o neopositivismo não com argumentos de fora mas de dentro do próprio neopositivismo discutindo com com Moritz Lick Rudolf Karnap Wittgenstein ele vai mostrando olha isso aqui é inviável por isso por isso por isso por isso desconstruindo todo esse neopositivismo e para a coisa o Frank tem uma passagem muito interessante do ponto de vista médico diz ele que os estudantes de medicina perdem a humanidade no terceiro ano alguns recuperam no final da vida profissional outros nunca mais então isso é uma coisa muito triste não é ouvir esse tipo de coisa mas isso enfim é é relato do do Frank é muito fácil perder a humanidade ao longo do curso médio muito fácil né alguns não conseguem perder e da minha turma dos 65 tivemos sete suicídios então mas eu vejo que está mudando cada vez mais eu sinto que a ânsia por você colocar porque isso começa com um movimento muito organizado foi o relatório Flexner em 1910 que define o que era uma boa escola de medicina e embora não tivesse por um educador o Flexner não era médico ele era fora da caixa ele usa a régua da Johns Hopkins então tem que ter a melhor pesquisa possível e um hospital escola e o o isso gerou muito o Dr. House sabe e pouco skill there e agora o Flexner foi revisitado cem anos depois pela Universidade da Califórnia e as competências que você coloca são completamente eles mantêm o que o Flexner coloca mas acrescentam outras coisas como é que a gente ensina isso como é que você cria uma ambiência para que isso seja cultivado e isso não existe uma resposta ainda isso é uma das coisas que eu persigo quer dizer você tem que introduzir esse tipo de pensamento também no curso de saúde se você não começar a refletir sobre a centralidade do ser humano nas suas outras dimensões eu acho que aí vem aí o algoritmo faz melhor mesmo aí por isso que se não ou seja até por uma questão de sobrevivência o médico que não aprender isso qualquer programa que cabe no celular hoje não precisa ter big data se eu colocar uma série de sintomas ele me gosta do diagnóstico muito bem vai precisar para algumas coisas mas ele vai ter que porque esses programas o grande problema dos algoritmos é que eles trabalham com modelos probabilísticos então eles vão resolver em 95% das coisas que daí não precisava de médico nenhum mesmo agora o bom médico é aquele que pega os 5% que que faz a diferença você entendeu que é o Hauser mas o médico bom mesmo é o sujeito que vai acompanhar tratar os 95% e vai pegar as angústias que ele tem e vai fazer ele aderir a um tratamento que por vezes é doloroso caro e que traz consequências adversas para ele ele tem que atravessar junto uma fronteira eu não vou falar pinguela estreita porque isso já pode me remeter a outros conceitos mas que vai fazer com que ele supere isso e tenha forças inclusive para superar isso ok eu não sei se algum das pessoas que estão conosco quer comentar ou quer fazer alguma pergunta especificamente nosso tempo está terminando né Mônica temos mais quanto tempo ainda então eu queria ouvir as pessoas se quisessem comentar ou perguntar alguma coisa meu nome é veridiana pedrosa eu sou jornalista e eu queria saber como é que você se sentiu atraído para estudar pesquisar qual é a origem como é que começou bem eu sou professor de filosofia contemporânea fui me aposentei como professor titular de filosofia contemporânea e minha área de investigação é ou aquilo que me me coloca vamos dizer assim na área de investigação foi o pensamento fenomenológico existencial enfim isso aí é uma grande eu digo assim é uma grande família em que eu já li esporadicamente todos eles mas alguns autores a partir de um determinado momento já do meio para o fim da carreira eu comecei a fazer uma um trabalho um pouco diferente então por exemplo eu peguei um autor como Karl Jaspers e aí eu li toda a obra dele escrevi um comentário sobre toda a obra do Jaspers depois eu peguei Ortega e Gasset li toda a obra do Ortega e Gasset e fui comentar depois eu fiz a mesma coisa com o Buber estou fazendo atualmente com o Vitor Frankl então eu pego esses autores procuro fazer porque a partir de um determinado momento o que vai nos percebendo o que a gente vai percebendo é como é que essas coisas se interrelacionam por quê? porque se você pegar por exemplo os grandes filósofos que foram professores do Ortega e que ele menciona e as grandes referências do Ortega são os mesmos que o Coen está comentando é o Coen é os os neocantianos é a escola de Marburgo é o Wildeband é o Riquet são os mesmos autores você está entendendo quer dizer você viveu um ambiente cultural do início do século passado em que os grandes nomes se interrelacionam e por isso eu fui trabalhar nesse sentido agora a minha origem de certa maneira eu sou psicólogo de formação e depois fui fazer curso de filosofia e o mestrado doutoramento na área de filosofia porque sempre me encantou esse diálogo que há entre a psicologia ou entre a filosofia e a psicologia que tem uma dimensão epistemológica até que ponto se constitui uma ciência da humanidade sobre a consciência humana ou sobre a alma humana qual é as características de uma ciência dessa ordem isso tem um viés epistemológico de um lado um contorno epistemológico mas isso tem também um sentido e um apelo muito maior na medida em que essa possibilidade de aproximação é algo que precisa ser tecido e amarrado de uma forma melhor vou te dar um exemplo do que a gente pode falar quer dizer quando o Frankl começa a falar sobre o problema do sentido a questão do sentido que é a questão de uma vida autenticamente humana é o discurso de praticamente todos os filósofos existencialistas a Eiger, Sartre Ortega embora cada um compreendesse vida autêntica de um modo um pouco diferente de um modo singular mas todos estão preocupados com a questão da vida autêntica no sentido da autenticidade de uma forma humana efetiva de viver como uma forma de vencer a angústia existencial todos trabalhando isso Frankl vai dizer isto é não apenas uma questão de natureza filosófica porque é mas a questão do sentido tem implicações psicológicas extremamente profundas porque não apenas porque a questão do sentido é esse colocar em ação é eu me pôr em ação quer dizer o sentido é aquilo que me direciona para algo ele não me faz ficar dentro de mim ele me projeta em direção a algo não é não apenas por isso mas porque o sentido é aquilo que vai permitir com que a pessoa se construa com saúde e com força e vitalidade para enfrentar as frustrações e as dores da existência ele disse e faz uma série de relatos ele diz que viveu aquilo que ele chama do experimento cruces dentro de Auschwitz em que ele diz que ali ele viveu a mais profunda prova experimental que se podia viver ele testemunhou milhares de pessoas serem mortas e viverem em condições extremamente miseráveis em que muitos se tornavam piores mas já eram maus outros conseguiam se manter mais ou menos e aqueles que conseguiam preservar a sua humanidade e que conseguiam com mais facilidade sobreviver a toda aquela miséria humana eram as pessoas que tinham um sentido de vida ele próprio sobreviveu porque achava que tinha como missão ensinar a análise existencial ele queria escrever o resumo de uma proposta psiquiátrica de um projeto de psicoterapia não é baseado na análise existencial ele escreveu uns rascunhos botou dentro da roupa os alemães tomaram dele jogaram fora e ele ficou apertado com aquilo quer dizer não tinha mas ele depois num determinado momento da vida enquanto ele estava extremamente sofrendo já quase no final dentro do campo de concentração ele falou assim eu acho que a minha vida é uma vida extremamente miserável eu quero sobreviver para escrever um livro não é ele pensando assim e isso é uma coisa realmente muito interessante mas depois de feito e quando ele consegue construir a sua vida e consegue começar a recuperar milhões de pessoas pelo mundo e a sua a sua técnica começa a se a se esparramar então todo o sentido e significado daquele livro então pode se mostrar não é porque nós estamos diante e aí a gente se coloca claro quer dizer ele está explicando isso você não está eliminando as chamadas neuroses psicogênicas e nem aquelas que tem origem clínica e física porque há vários problemas físicos que redundem alterações da consciência não há a menor dúvida disso mas que a maior parte hoje das pessoas que sofrem no mundo e sofrem de forma neurótica sofrem por falta de um sentido que as impede de viver e que faz isso tudo que o professor mencionou hoje mesmo correntes como por exemplo a psicanálise que não trabalham tanto com a questão de uma neurose social com a questão da análise da conjuntura vamos dizer do contexto no qual vive o seu cliente porque acham que a neurose vem de uma espécie de nó que se estabeleceu dentro da da malha da inconsciência da pessoa então é apenas um processo em que aquilo se repete e o sintoma é dessa ordem mas mesmo essas pessoas estão hoje dizendo que a libido não está encontrando uma expressão erótica da forma adequada porque ela foi substituída pela procura do prazer do gozo imediato e portanto da mercadoria e no fundo ao falar isso eles estão de certa forma aproximando então da psiquiatria existencial da análise existencial da psicologia fenomenológica que de certa forma se desenvolveu dessa forma entende quer dizer há um grande um grande sofrimento que vem dessa falta de sentido da existência e que você avalia de muitas formas eu ainda atendo na clínica e hoje uma das queixas que eu mais escuto às vezes as pessoas que chegam de meia idade pessoas normalmente já com uma vida profissional estabelecida alguns já até com bastante sucesso profissional a pessoa diz algo mais ou menos assim olha eu nem sei porque eu estou aqui porque na verdade eu estou eu estou bem eu tenho tudo para ser feliz eu tenho isso eu tenho uma bela casa eu tenho um belo carro eu tenho uma mulher bonita eu tenho filhos saudáveis eu tenho isso eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho mas eu mas eu na minha vida não tem graça eu não 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 estou feliz alguma coisa está errada você está entendendo o sujeito acha que alguma coisa está errada então essa esse problema é o problema do sentido o professor Saldiva mencionou olha só as pessoas passam a semana inteira num trabalho inane e normalmente que o afasta de si mesmo que o afasta da sua humanidade um trabalho muito técnico, muito mecanizado, etc. à espera do final de semana. Quando chega o final de semana, não sabe o que fazer com ele. Ou as férias. Aí depois, quando chega no domingo, não sabe o que fazer com o domingo. Quer dizer, passa a semana esperando o domingo. Quando chega o domingo, não sabe o que fazer com ele. É que domingo tem jantar em família e Faustão à tarde. É muito difícil encontrar o sentido para isso. Mas, enfim, estou apenas reportando à nossa colega todas essas questões. Quer dizer, nós estamos, de fato, tratando com problemas da maior gravidade. E mesmo, professor, não é só na parte do que não sabe, não, não tem o direito de exercer a nossa humanidade. Nós estamos perdendo o direito de adoecer. Quer dizer, você, quando fica doente, sente culpa. Você, aquela dor da articulação, aquela gripe, a articulação, você diz, fica na cama. A sonorência, você diz, durma. Então, a falta é que coma de coisa leve, gastar muita energia na digestão. Você está um sintomático que vai embora. E pior que é ser capaz de ser mandado embora, despontado, porque vão achar que você é vagabundo. Quer dizer, numa sociedade em que você não consegue adoecer, como é que você vai ter o direito de sofrer? Então, eu acho que a gente está ficando muito impiedoso. Nós estamos ficando muito impiedosos conosco mesmo. Mas é por isso que eu estou dizendo. A gente tem que... Eu saí daqui entusiasmado com a ideia de fazer um curso de filosofia, introduzir no primeiro ano, porque o indivíduo que tiver curso de filosofia no primeiro ano do curso médico, mas ele tem que ser contextualizado, porque senão o cara vai achar que é perda de tempo. Ele vai fazer o curso diferente. Ele vai... Ele vai... Eu acho que o Vitor Franco, a história dele, porque ele passou pelo experimento extremo. E é engraçado que foi... Porque o Jung teve um surto. Lembrava dos sonhos e transformou o surto psicótico dele numa teoria de inconsciência. Porque ele via nos doentes, aquilo era uma das coisas que ele enxergava durante os... E teve uma âncora da família que segurou ele um pouco na realidade. Minha impressão foi essa. O Frankl, não. Ele teve uma existência difícil. E ele... E é engraçado que ele... Eu me lembro de umas... Eu li um pouquinho, mas as pessoas que conseguiam manter a humanidade também sobreviveram mais. Tinha mudanças objetivas da resposta à fome, da resposta à infecção, de tudo. Por isso que... Aí que está a diferença entre o algoritmo e a... E a máquina. Há um ponto muito interessante, e ele relata... Isso não foi... Está naquele livro da Rebeca sobre Frankl. Não está nem no texto dele. Diz que quando ele esteve aqui em Porto Alegre, o Frankl, ele... Tinha feito uma palestra, e uma das pessoas se levantou, uma senhora se levantou, e comentou que havia conhecido a... A esposa, a primeira esposa dele, a Tilly, que morreu no campo de concentração. E que ela disse, no campo de concentração, que o Frankl iria sobreviver porque a fome dele não estava no estômago. Estava na vontade de conhecer. Então, é mais ou menos essas coisas. Temos uma pergunta de um colega seu, doutor. Ele está perguntando aqui o seguinte professor... Voltam, Tavares, Lima... É ele que estava dizendo, mandando o WhatsApp... Ele está mandando aqui a seguinte questão. Ele queria saber se existe alguma relação entre o eu e tu, e a busca de Buber, sobre a falta que sentia de sua mãe. Esse episódio é um episódio muito interessante. Quer dizer, a mãe de Buber, a partir de um certo momento, ela abandona a casa, vai-se embora, e deixa o menino com o pai. Buber, então, é levado para a casa dos avós paternos, porque o pai ficou sozinho com o menino, e ele é levado para a casa dos avós paternos para ser cuidado, criado pelo pai. E ele vive ali, em primeiro lugar, uma... Ele relata no livro dele, de memórias, na autobiografia que ele escreveu, que a partir de um determinado momento, a família contratou uma jovem adolescente para tomar conta dele. E ele, então, um dia, comentou qualquer coisa sobre a mãe, e a moça falou com ele, assim, ela nunca mais voltará. E essa palavra para ele, ela nunca mais voltará, foi uma coisa que realmente o marcou muito profundamente. Mas as questões, propriamente, da relação eu e tu, ele não desenvolveu, me parece, em razão disso. Porque, ao contrário, ele vai atribuir a essa intensidade de aproximação humana, ele vai dizer que isso era característica do pai, que, embora não fosse um homem intelectual, como era o avô, que era um hermeneuta, estudioso da cultura judaica, de onde ele aprendeu o conhecimento daqueles mitos assídicos, e começou a estudar o judaísmo, não é? O avô era um homem profundamente intelectual, o pai não era, mas o pai era alguém muito intenso nas relações. Então, o pai o influenciou dessa forma. Mas, de certa maneira, ele passa a viver e a medir as suas próprias relações pela capacidade e pela possibilidade de encontro. Então, ele já, bem mais velho, ele já casado, encontrou-se, a mãe voltou um dia para encontrar com ele. e a mãe o encontrou e eles conversaram algumas palavras, já, ele já era casado, adulto, ele disse, a minha mãe ainda era uma mulher muito bonita, não é? Já era uma mulher coisa, mas ele definiu esse reencontro com a mãe com a palavra desencontro. Ou seja, não há entre eu e essa mulher uma relação dialógica. Nós dois vivemos o mais profundo desencontro. Então, eu não sei se era isso que o professor estava fazendo menção, mas eu diria, se nós tivéssemos que explicar a construção desse sentido, é de um lado a compreensão judaica da relação do homem com Deus, que é a raiz da relação eu e tu, é quando você se dirige a Deus pessoalmente, diretamente, o Deus do judaísmo, não é o Deus dos filósofos que explica o mundo, que é uma espécie de matemático do Descartes ou o Logos grego, não é? É alguém com quem eu dialogo e alguém cuja existência é o suficiente e o bastante para que eu, mesmo nas condições miseráveis, diz Jeremias, eu não sou versado nessas coisas, mas enfim, mas diz Jeremias, mesmo quando eu me encontro nas condições mais miseráveis, basta que Deus exista e isso basta, isso é pronto. É alguém com quem eu dialogo e que a simples existência é suficiente para a minha vida ter um sentido e um significado. Quer dizer, Buber tem, e quando ele constrói essa compreensão dele, ela é, de um lado, fruto dessa experiência religiosa que ele tem, e de outro lado, no âmbito mais humano, me parece essa profundidade de relação do pai e que até com os animais o pai tinha essa relação de proximidade humana, ele conseguia se aproximar até dos animais, ele conta que o pai criava cavalos e tinha essa facilidade de aproximação com os animais. Portanto, acho que é isso, não há dúvida nenhuma de que a experiência da mãe, da perda, do afastamento da mãe, e o marca, vida fora, pelo profundo desencontro que significava a relação entre ela e ele, mas, por outro lado, eu acho que a construção a essa elaboração, ela tem origem nessa dimensão religiosa do judaísmo, de um lado, e a influência dos pais. Então, do avô pela via intelectual, que o ensinou e o fez entrar no judaísmo, e o pai nas relações humanas que conseguia estabelecer. Me parece, são presenças mais marcantes na constituição dessa compreensão dele da relação eu e tu. Essa é a resposta para o seu professor, seu colega. Bem, já estamos completando as duas horas aqui, e gostaria, então, de agradecer ao professor José Maurício, professor Saldiva, professora Liana, pela participação. Esse evento, nós, da editora Filoxari do Instituto Interseção, propusemos para essa parceria, justamente para que nós pudéssemos entrar na discussão dessas questões que são tão importantes para nós pensarmos as relações, a vida. E a ideia hoje aqui foi pensar esse diálogo na clínica, seja ela psicológica, médica ou filosófica, porque nós trabalhamos com a clínica filosófica também. Então, convido vocês agora a conhecer o livro do professor José Maurício, que está aí fora, e ainda um tempo de conversa, aí mais proximamente com o professor José Maurício. Eu tenho que botar o piramete, agora o primeiro processo, mas não tem muda a chave. Tá certo. Eu, antes de você sair, professor, gostaria de agradecer a oportunidade de vir ao Instituto de Altos Estudos para tratar de uma questão dessa importância. o centro universitário onde hoje eu trabalho, o grande foco deles é a formação médica, esse centro é dirigido por uma empresa que tem sete ou oito faculdades de medicina, não é? E eu, vamos dizer assim, fico muito feliz com essa preocupação que o senhor tem, e quem sabe você consiga fazer com que essas pessoas, inclusive, lá nesse nosso centro, venham a perceber o sentido e o significado disso. eu não quero medicalizar a discussão de formação médica, mas o que que o médico hoje precisa saber? Vou dar um exemplo. Uma cirurgia, um cirurgião de trauma ortopédico, ele vai atender um jovem que foi atropelado em um determinado lugar com esmagamento de fêmur. Bom, o que que a faculdade tem que dar para ele? A primeira coisa é a capacidade de consertar aquilo. Tem que ir descendo na hora que ele é chamado, o que que ele vai precisar? Vai precisar de vascular, UTI, se vai precisar de plasma, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que conversar com aquela pessoa que está no auge da vida, e vai ter que passar um longo período de recuperação, e como é que ele vai atravessar isso? Não vai desistir, não vai fazer coisa, tem que conversar com a família deles, tem que ter a compaixão. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que olhar e saber que é o quinto caso que ele atende do mesmo cruzamento, ou seja, tem um problema de sinalização, então ele tem que pensar um pouquinho para fora. A gente ensina bem a primeira parte. Bem ou mal, mas é isso que o CRM cobra, é isso que as sociedades cobram, mas está faltando dois dos componentes fundamentais na formação médica como definido pela análise do relatório Carnegie dois anos depois. A relação médico-paciente, eu podia dar um curso muito curto, faça com aquela pessoa aquilo que você gostaria que fizesse com você, ou a pessoa que você ama, dadas as circunstâncias que você tem na mão, mas acho que pode sofisticar um pouco isso, porque senão era um curso de uma frase. E... Trata o outro como um filho. Isso, trata exatamente isso, trata o outro. Quando o tu está doente, tu tem que tratar como você gostaria que tratasse a você próprio. Você se coloca na posição da pessoa que está naquela situação. Mas também tem que saber um pouquinho de antropologia. tem que saber um pouquinho de uma visão mais macro. Porque senão é um exemplo típico que não ocorre com a gente. Aquele corredor Francisco Morato Rebouças produz oito indivíduos com incapacidade permanente por mês. Por mês. Uns 30% deles vem da quadra do Hospital das Clínicas. porque tem uma calçada longa do lado do HC mas do lado tem as alamedas do jardim. Dos jardins. E é o único ponto de ônibus que você não tem passagem faixa de pedestre. Eu imagino que a gente vai subir uma... Aí a moçada atravessa e atropelada ali. Quer dizer, nós vamos ficar enxugando gelo e costurando osso ou podemos pensar um pouquinho fora. Então, eu acho que esse tipo de exercício que envolve as dimensões da vida do indivíduo, cultura, acesso e outras coisas e ao mesmo tempo entrar um pouquinho na... Fazer uma incursão, uma visita à alma e ao coração das pessoas precisaria ser ensinado. Nós não temos um método. Há muitas faculdades colocar o Medical Humanities. Eu conversei com o Dean da Harvard dessa escola de Medical Humanities. Ele tem que justificar o diretor toda vez o orçamento que ele gasta. Então, esse é o desafio. Como é que você coloca num curso que já tem que estudar muita coisa, você tempera isso, esse curso com essas informações. Não, mas vale a pena tentar. Vale a pena tentar. Porque se não, nós não vamos... E olha, eu posso dizer para vocês, porque eu sou um patologista, eu faço autópsia. Dá para ler nas pessoas o descaso. Dá para ler nas pessoas os desafios da cidade. É um livro trágico, mas muito preciso. E tem horas que você tem vergonha da... Não da profissão, mas da estrutura que as pessoas estão colocadas. Então, eu acho que nós temos que imaginar uma situação dessas e eu imagino... Quando eu comecei a estudar melhor o Buber e o Frankel, eu achei que não basta só a antropologia ou a sociologia, você tem que colocar também coisas que vão mais em posições mais internas nossas, senão a gente não vai conseguir conversar com as pessoas. A gente vai ficar sempre falando seja bonzinho. O curso é sempre seja bonzinho, seja bonzinho. Não é isso. seja igual. É diferente de ser bonzinho. Ser bonzinho significa uma posição de superioridade, de magnanimidade. Não, o buraco é mais embaixo. Então, como é que a gente faz isso? Talvez a gente possa depois desenvolver em outros encontros, mas uma proposta de você fazer um pacote de humanismo de humanidades médicas que possa ser generoso, compartilhado, espalhado, para essa proliferação de escolas médicas que teve no Brasil, talvez seja uma solução boa para nós. Sim, a nossa próxima conferência já está marcada para dia 27 de agosto e ela vai tratar exatamente sobre essa questão de conhecer um pouco mais os contextos, de olhar um pouco mais para aquela pessoa que está ali a partir do conceito de hábito em Charles Sanders Peirce. Estão convidados. Muito obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada.